Em primeira mão, não acredito que ainda não, gente. Então faz o seguinte, ó, ó, musiquinha. Novidade em primeira mão que chegou em Maringá, a gente é a maior rádio de notícias do Brasil, bebê. A Jovem Pan News está no ar a partir de hoje, dia 4, na 99.3 FM, tá? Pra você que gosta, por exemplo, de ficar informado de tudo em tempo real, nas coisas que acontecem da nossa cidade, você vai ter que sintonizar no 99.3. A rádio, pra você ter uma noção, é mais uma empresa do nosso grupo RIC, que é o maior grupo multimídia do Paraná. E vai trazer essa credibilidade agora pra nossa cidade com a Jovem Pan News. Então sintonizem.